Oi mulherada, tudo bem? Tô de volta com mais um tutorial aqui nesse canal e hoje você vai aprender a fazer nada mais, nada menos que o top coração que a Jade Picon estava usando na saída do Big Brother Brasil. Esse top é da marca Ginger, da Marina Rui Barbosa. Eu não sei como ele foi feito, então eu não vou copiar. Eu estou apenas me inspirando nesse top maravilhoso da marca dela. E sem mais delongas, bora para o passo a passo. Esses são os moldes que você vai precisar para fazer esse top. É só você baixar aqui na descrição do vídeo. Você vai cortar cada um quatro vezes e elas devem estar espelhadas, tá bom? Então, já cortei aqui, ó, cortei com tecido dobrado. Depois você vai colocar assim, direito com direito e vai costurar essa parte aqui. Você vai fazer isso nas quatro partes, tá bom? A gente tem oito partes, você vai unir duas com duas, vai resultar em quatro. Vocês já vão entender melhor depois. Vou montar aqui para vocês entenderem, ó. Direito com direito, você vai pegar lateral e frente, do jeito que eu montei no molde. E vai passar a costurinha nessa curvinha, na parte curvadinha. Depois que eu costurei, eu já deixei ela aberta. E a parte de baixo eu coloquei bem retinha aqui, num tecido dobrado. Porque eu preciso saber o tamanho dessa parte de baixo. Então, eu alfinetei ela aqui só para eu saber o tamanho. Marquei, então, a lateral, que é o tamanho que eu precisava para ter como base. E depois eu formei o meu coração. Essa parte é totalmente livre. Você vai formar o seu coração da maneira que você quiser. Se você quiser mais curto, mais comprido, é totalmente livre. É só você fazer isso. Eu fiz até um biquinho ali embaixo, mas arredondadinho. Aqui, em uma das partes, eu passei uma costura, aqui pelo lado de fora, que vai ser a parte da frente. A outra parte, que vai ser o forro, eu não fiz, tá bom? Então, ficou assim os acabamentos. Agora, eu vou colocar direito com direito, da maneira que vocês estão vendo na imagem. E vou passar uma costura aqui na bordinha. Depois que eu passei a costura, eu já virei para o lado direito. E o resultado foi esse. Fica tudo embutido, muito bonito. Aqui na parte de cima, o molde estava muito bicudinho. Então, o que que eu fiz? Passei uma costura, dando uma leve arredondada, para não ficar muito bicudinho. Aí, depois eu cortei o excesso de tecido, porque isso facilita no momento de virar para o lado direito. Aí, depois que eu virei para o lado direito, ficou dessa maneira. Agora, eu vou passar uma costura aqui nas bordinhas, pelo lado de fora mesmo, para fazer um pês-ponto e deixar o acabamento muito bonito. Eu filmei só o começo da costura, mas é desse jeito que eu vou passar ao redor de toda essa parte. Agora, eu peguei aquela parte de baixo, vou dobrar para marcar o meio. Essa parte, ela tem que ser dupla, porque vai ter forro, né? Então, uma é para o lado direito e outra parte é para o forro. Eu estou usando o mesmo tecido de forro, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Aí, depois eu vou colocar um peito, né? Um seio em cada lado, a partir desse pique que eu fiz, que é a partir do meio. Vou colocar os dois. Agora que eu já alfinetei os dois seios ali, eu vou pegar a outra parte, vou fazer a mesma coisa. Vou marcar o meio, daí eu vou colocar meio com meio e tirar os alfinetes que estão ali na parte de baixo e passar para a parte de cima, para ficar tudo alfinetadinho, como se fosse um sanduíche. Então, eu vou colocar o meio e tirar os alfinetes que estão ali na parte de baixo. Depois que eu arrumei tudinho, é só passar uma costura. Depois que eu terminei de costurar, eu já virei para o lado direito e rebati a costura pelo lado de fora, fazendo um pês-ponto, porque assim eu impeço que fica virando e ficando um acabamento desagradável. Eu acho que rebater a costura deixa a peça com um acabamento impecável e fica muito mais bonita no corpo também. E deixa o top, que deve ter um formato de coração, o formato fica muito mais bonito com esses acabamentos. Agora, já podemos observar um leve coração. Olha que lindo que já tá ficando. Aqui é onde eu rebati a costura. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar dessa maneira esse top, né? Que ainda está em processo de construção, ainda não está pronto. Vou marcar aqui a lateral, onde eu consigo sentir o finalzinho ali daquela parte do seio. Essa parte de baixo acabou ficando maior do que o seio. Então, você vai costurar bem ali na bordinha, deixando tudo pra dentro. E ali na lateral, eu costurei deixando uma abertura. Depois eu vou mostrar pra vocês a parte que ficou aberta. Eu deixei uns dois dedos abertos ali na lateral, que é pra colocar a alça depois. E a alça vai ser embutida. Alfinetei tudinho, então. E agora, eu vou passar uma costura aqui nessa parte de baixo. Eu vou deixar entre três e quatro dedos de abertura, pra depois eu conseguir virar pro lado direito. Porque eu quero deixar as alças embutidas. Se você não quiser deixar as alças embutidas, você não precisa deixar a lateral aberta. Vocês já vão ver depois. Eu comecei ali por baixo. Eu vou esperar chegar ali no final, pra vocês entenderem. Quando chegar ali no biquinho, é só vocês abaixar a agulha, levantar o pezinho, girar. E abaixar o pezinho e continuar a costura. Ali no final, gente, eu não fechei tudo. Ó, ali eu acabei de pular a parte que vai ficar aberta. E quando tá chegando no final, eu já parei de costurar. Eu não fechei. Agora, eu vou começar a puxar pela abertura que eu deixei, pra virar isso pro lado direito, pra vocês entenderem melhor. Prontinho, terminei de virar aqui. Olha só como ficou aqui nas laterais, ó. Eu deixei dois dedinhos sem costurar, então ficou aberto. E ali na parte de baixo, tá daquele jeito, porque eu ainda não fiz o acabamento. Agora, eu peguei um elástico e uma faixa pra colocar na parte das costas. Esse elástico tem que ser pelo menos quatro centímetros menor do que essa faixa. Aí, depois você vai pegar essa faixa, vai dobrar ela no avesso e vai passar uma costurinha. Porque depois a gente vai virar ela para o lado direito. Pronto, agora eu vou fazer um cortezinho aqui. Com a ajuda de um grampo de cabelo, eu vou virar essa faixa para o lado direito. Agora, eu vou fincar o grampo de cabelo no elástico e vou colocar o elástico aqui por dentro dessa faixa. Porque isso vai deixar o top muito confortável no corpo. Porque esse tecido não tem elasticidade. Eu esqueci de falar, é um two-way. É um tecido estilo alfaiataria pra fazer blazer, inclusive. Depois que eu terminei de colocar a tirinha, quando chegou ali no final, o elástico tem que ficar exatamente aonde acaba a tirinha. Aí, você vai passar uma costurinha firmando pro elástico não ficar se movimentando. Depois, você vai terminar de puxar o grampo de cabelo, deixando o outro lado do elástico também, bem ali no finalzinho da tirinha. E vai passar uma costura. Dessa maneira, o elástico vai ficar por dentro dessa tirinha. Não vai ficar se movimentando. E a gente vai conseguir o efeito que a gente precisa. Que é uma tirinha com elástico para colocar na parte das costas do nosso top. Se ficar algum excesso, você pode cortar, porque isso fica melhor no momento de embutir depois. E olha só que lindinha que ficou a minha tirinha. Agora, eu vou ter que virar esse top pro avesso novamente. Não precisaria eu ter virado, mas eu só virei pra vocês entenderem a abertura que eu falei pra gente deixar nas laterais pra embutir as alcinhas. Agora, eu vou pegar a alcinha e vou começar a colocar ela ali por dentro, por aquela abertura que nós deixamos pra virar pro lado direito. Aí, eu vou puxar ali pra lateral e vou passar uma costura. E depois, eu vou colocar... vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar o outro lado da tirinha, vou colocar do lado de lá e passar uma costura. Aí, depois, quando eu virar pro lado direito, vai tá tudo embutido. Depois que eu costurei aquele excesso, você pode cortar, porque facilita muito depois quando a gente virar pro lado direito. E depois que eu virei, olha que lindo que ficou o meu top com as minhas alças embutidas. Eu achei que ficou muito lindo, muito fofo. Essa costura da tirinha deveria ter ficado pro lado de lá, só que eu me confundi. Eu tentei colocar ela pro lado certo, mas acabou ficando do lado errado. E é isso! Tá quase pronto! Tô ansiosa, gente, pra ver esse top pronto. Agora, eu vou começar a rebater a costura. Começando ali pela lateral da tirinha. Indo até por toda a parte de baixo desse top. Deixando tudo com acabamento impecável. Vocês vão ver a diferença depois que vai dar, depois que eu fizer essa costura aí. Deixando tudo com acabamento impecável. Depois que eu terminei os acabamentos, esse foi o resultado do meu top. Olha que lindo que ficou! Incrivelmente diferente, né? Agora, ele tem um formato de coração. Antes, ele não tava com o formato muito certinho. Vou mostrar pra vocês agora os detalhes da costura. A alça foi feita da mesma forma que eu fiz a tirinha de trás, só que ela é mais fina, com um elástico mais fino por dentro. E eu simplesmente preguei a alça aqui na lateral do top mesmo. Então, é opcional onde você vai colocar a sua alça, a maneira que você vai colocar. Eu queria fazer ela embutida também, só que como eu nunca tinha feito um top desse, esse foi o primeiro que eu fiz na vida. Eu acabei fazendo assim mesmo. Aqui atrás, aquela alça, aquela tirinha que eu tinha feito, eu achei que ela ficou um pouco apertada. Eu deveria ter feito maior. Então, o que eu fiz? Eu cortei ela ao meio, emendei um outro pedaço de tirinha e eu fiz de amarrar. Daí, ficou bem confortável, porque realmente eu tinha feito de um tamanho totalmente errado. Então, se atente para o tamanho da tirinha das costas, tá bom? E de brinde, eu fiz também um tutorial de uma luvinha para vocês. Essa luvinha aberta, não sei o nome dessa luvinha. É uma luva muito fofa e no próximo vídeo do canal vai ter o tutorial dela. Se você gostou desse vídeo, você precisa deixar o seu like para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos. E também confere se você está com a notificação ativada, porque às vezes, mesmo que você está inscrita, o YouTube não te entrega a notificação dos meus vídeos novos. Eu estou preparando muitas novidades para vocês, então confere aí a notificação. Beijão e até a próxima! Tchau! Tchau!